Galera, fui patrocinado pela Gonçalo Variedade Nesse fogãozinho que top aqui, ó Galera, vai lá e adquira o seu Vou deixar o número de contato aqui pra vocês Tá comprando seu fogãozinho Quem for de Linhares, fica no bairro Canivete E abre de segunda a sábado até as 6 horas E domingo também até meio dia Beleza? Galera, corre lá Se eu não me engano só tem mais um, galera E vai ter que fazer pedido agora Caso não tenha lá Beleza? Vamos abrir pra vocês verem aqui, ó Tá lacrado ainda Já vou usar hoje, galera Fazer uma fritada de piaba hoje Sem piaba, ao contrário Não tem jeito Manual Fogareirozinha a gás Que top, ó Um plásticozinho novinho Minha esposa tá pescando aí Vê se pega as caras Olha galera, ó É assim não, é assim, ó Encaixou Pega a botijinha de gás Já avisei que vai dar merda isso Colocou aqui, galera, ó Eita, pega Tem que botar aqui, encaixado aqui Olha isso, ó Agora tá encaixado Apaga ele Apaga ele Ave Maria Apaga ele Erro Erro Vixe O gás que soltou aqui Eita, pega Olha só Eu tava roçando aqui Pô, que é um ovo De alguma coisa Galera Peguei Pegou Aí, ó Que bonito, olha Eu tô rindo até agora O pau quebrou de fogo aqui Que top, galera, ó E, rapaz O negócio vazou E eu não percebi Soltar a bichinha Que é bonita, né? O azul dela É incrível Soltar aqui Vamos ligar de novo Ver se o negócio tá Meio espalado Pelo amor de Deus Foi porque vazou mesmo Aquela que eu fui colocar Eu coloquei uma encaixada Agora tá filé Ó Já dá pra campar, hein? Dá Então, galera Acompanha o vídeo aí Já peguei as piabinhas Assista aí, galera Foi eu e meu irmão É... Só que ele não tá aqui hoje, né? Teve que sair Eu vou comer as piabinhas No lugar dele Acompanha o vídeo aí, galera Deixa o like Se inscreva no canal E é isso aí Valeu? Atente o trabalho Que acontece Valeu, galera Peguei Piranha E aí, galera Ó Piaba É isso aí Que nós quer Deixa eu botar Essa piranha aqui Fazer uma fritada De piaba Hoje, galera Ó Vai, vai, vai Tira aí Guarda aí Olha lá Peguei também Doce tecinho Não Deve ser não Piabinha, galera Ó Fazer um frito de piaba Aqui, galera Peguei, galera Ó Cacau dentro da peneira Essa foi boa, tá? Vou pegar uma Pra você ver aqui agora Já tá escabeca Vou pegar uma Ó Ó Aê Garoto Piabona, rapaz Já soltou E a praça Tá lenta Muito grande Ó Ó Ó Ó Eita Perdi Peguei Aqui, ó Piaba Peguei Cheguei Piabinha, galera Fazer um fritado Dois Ó Ó Ó Essa já vai puxar Lá Outra Ó Rapaz Era bonita, tá? Ó Olha Aí, ó Bitelona Bota curtinha A boia Mais curto que isso aqui? Aham Vem, ó Vem, ó Vem, ó Paz, vem Pegou primeirinha Olha, rapaz Puxou bonito A melhor pescaria do mundo É a pescaria de lambari Olha Olha o tamanho Dessa aqui É Um quilo Não tem pescaria melhor Que essa não, tá? Não tem pirar o cu Que ganha de um lambari Ó Vem Hoje tá ruim Só piaba Colocando o trigozinho, galera Ó Já tá limpinho Já temperei E agora é só Colocar aqui, ó Pra espetar É refrigerante É refrigerante E agora é só Enquanto tá esquentando aqui Galera, o negócio já esquentou aqui O fogãozinho é rápido, hein Esse é diferente Ó Vou pegar a câmera aqui Vou mostrar O negócio esquentou rápido Queimou Rapaz, já tá queimando Leu, que não tô te gafo Ah, tem uma faca aí Misericórdia O negócio aqui é forte, rapaz 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 Rapaz, galera O fogãozinho é rápido, hein O fogãozinho é rápido demais Esse aqui, tá Esse é potente Aí galera, ó Pra adquirir seu fogãozinho É Só ir na descrição do vídeo Eu ia pegar o número O endereço Vai lá, galera Que Se eu não me engano Faltava só um lá Pra vender E Caso não tenha Não tenha mais Vai ter que fazer pedido Bichinho é bom, tá Ó Fácil de carregar Vou te dar um pra você também Faz um cafezinho aqui rapidinho Tem que botar umas horas Meio, 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 meio segundo Pegar traíra aí Aí galera, ó Mulher não quer cozinhar não Botou eu pra cozinhar Tem que cozinhar melhor Piabinha fritinha Bota mais aqui Tem mais ainda Se pegar um peixe aí Eu vou tentar Vai Menino O fogãozinho é rápido demais Esse aqui é alta pressão Pronto, galera Bora comer agora Quer uma? Tem certeza? Tá cheirosa Quer ver Na cabeça Deixa eu ver se é Bom, tá? Bom, tá? Olha as visitas Pega um aí Pega um aí, rapaz Vai falar como é que tá Tá com vergonha? Ai, eu vi minha cara Galera Tá mole ainda É porque eu botei trigo É, com trigo ele não fica crocante não Mas tá bom? Tá gostoso? Tá bom Então tá bom Então galera Vamos ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o like Pra ajudar o canal Se inscreva E ativa o sininho Ficou show de bola Inaugurando o fogãozinho aí, galera É isso aí Pescando meu pai aqui Minha esposa E vamos ficando por aqui Já falei Até o próximo vídeo Fico com Deus Um forte abraço Bate ele seu Fico com Deus